Juiz de Fora vacinou até amanhã desta segunda-feira, 8 de fevereiro, 14.992 pessoas contra o coronavírus. As prioridades são para os vacinadores, seguidos pelos internos e profissionais de instituições de longa permanência para idosos e aqueles que estão na linha de frente nos hospitais. Segundo a Prefeitura, a imunização ocorre de acordo com o recebimento das remessas de imunizantes. A administração detalhou como estão sendo distribuídas as doses da Coronavac e da AstraZeneca que já chegaram ao município. Confira a lista. Vacinadores, 57. Instituições de longa permanência de idosos e profissionais, 1.381. Hospital Regional João Penido, 948 vacinados. Ana Neri, 366. SAMU, 182 profissionais imunizados. Regional Leste, 124. PAI, Posto de Atendimento Infantil, 52. HPS e Internação Domiciliar, 577. Santa Casa, 2.555 imunizados. Hospital Geral do Exército, 339. Mosteiro Santa Cruz, 24. Congregação das Irmãs Carmelitas, 24. Educandário Carlos Chagas, 65 vacinados. Hospital Monte Sinai, 1.338. UPA de São Pedro, 81. Sistema de Transporte Interhospitalar, 50. Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, 597 imunizados. UFJF, 32. Hospital Albert Sabin, 789. Unimed, 638. UPA de Santa Luzia teve 95 imunizados. Já na UPA Norte, 115. O Hospital Universitário teve 1.069 pessoas vacinadas. Já a Atenção Primária em Saúde, 1.113 pessoas. Hospital São Vicente de Paula, 219. Hospital Oncológico, 295. Instituto Brasileiro de Gestão da Saúde, 192. E ainda a GEDAI, as residências inclusivas, 401. As CISPs, 143. Nas Concer, foram 179 imunizados. Ainda houve vacinação na Residência Vila Verde, 46 pessoas. A Residência Inclusiva da Associação dos Cegos, 36. O Centro de Especialidades Odontológicas, 103. O Hospital Evandro Ribeiro, 122. O Serviço de Remoção de Pacientes, 28. E, finalmente, o Hemominas, com 101 pessoas imunizadas. A cidade recebeu em duas remessas 25.393 doses referentes à primeira aplicação da vacina, sendo 17.493 Coronavac e 7.900 da AstraZeneca. Para a segunda aplicação, a cidade tem disponível 15.155 doses de Coronavac. A aplicação desta etapa começou nesta segunda-feira, dia 8, nos trabalhadores de saúde e nos idosos em instituições de longa permanência que já haviam sido imunizados na primeira etapa. O intervalo entre as doses é de duas a quatro semanas para quem tomou a Coronavac e de até 12 semanas para o imunizante AstraZeneca.